E teve uma outra mulher que ela foi presa por receptação, a suspeita de que o filho dela teria invadido uma casa, furtado os objetos, roubou até a raquete de tênis. Sabe a maquininha, aquela que passa para cortar os pelos, até essa maquininha foi roubada também. Quem tem as informações é o Tenente Welton Nunes da Silva. Tenente, meu amigo, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Silvia. Prazer estar aqui com você na Record. O que o senhor encontrou na casa dessa mamãe de ouro? Pois é, nós encontramos vários objetos ali, Silvia. Entre eles, nós encontramos quatro televisores, né? Smart TV. Nós encontramos dez smartphones. Entre os objetos ali também tinha notebook, duas balanças de precisão e fontes de computador. Enfim, vários eletros eletrônicos estavam ali dentro, Silvia. Ô, Tenente, peraí, só um minuto. Quatro TVs. Isso. Então quer dizer que ela era... mesmo se o filho... Porque uma coisa é a seguinte, quando falou a raquete e a maquininha de cortar o cabelo, eu falei assim, ah, às vezes o filho falou que comprou, né? Porque tem aquela mãe também que não sabe da malandada, da vagabundagem do filho. Mas ninguém chega com quatro TVs dentro de casa. Pois é, Silvia. Olha que interessante. Essa ocorrência aí, ela se iniciou aqui no setor Parque Anhanguera 2, né? Ali no Parque Anhanguera 2, aqui na região sudoeste de Goiânia. O que que ocorre? A princípio, uma equipe nossa comandada pelo sargento Lintos foi solicitada a comparecer lá no local porque havia uma residência havia sido arrombada, né? E alguns pertencem haviam sido subtraídos ali daquela residência. Eles chegaram no local, foi fazer contato com a vítima. A vítima disse, olha, realmente, aqui dentro tinha uma TV, aqui dentro tinha alguns outros objetos, o meu smartphone foi levado. Um outro vizinho, de frente, ali mesmo, da residência, viu a viatura, se aproximou e falou assim, não, arrombaram a minha casa também. Ou seja, então houve duas residências arrombadas, foi furtado objetos em duas residências. Essa segunda vítima, ela vende, né? Revende smartphones e tem vários smartphones e direcionou ao sargento e disse assim, olha, tem um dos smartphones que eu estou rastreando aqui e eu sei a localização desse smartphone. Nesse momento foi que o sargento solicitou a nossa presença no local e deu início a todo esse desmembramento aí, Silvio. Eu vou dividir uma história com o senhor, Tenente. Ontem eu fui para a igreja rezar, orar. Uma mulher chegou em mim, uma mulher bonita chegou em mim, bem vestida. E ela segurou, e ela estava tremendo muito. E ela segurou meus braços e falou assim, olha, eu vim aqui te pedir perdão. Aí eu assustei, fiquei assustada. Ela falou assim, meu irmão foi preso e você fez um comentário muito pesado. E a minha mãe, até hoje, passa mal por causa disso. Enfim. Eu falei para ela, falei, olha, às vezes não sai do coração, mas são ossos do ofício. Porque realmente, eu não tenho condição de defender o bandido. Isso não está dentro de mim. Eu não consigo defender uma pessoa que pratica crimes. Eu consigo defender a mãe que está sofrendo porque o filho é criminoso. Eu consigo defender a irmã que está sofrendo porque vê o irmão indo para a cadeia. E porque ela sabe que ele cometeu um crime, a sociedade. Mas eu não consigo defender uma mãe que é conivente com o filho criminoso. É impossível. Pois é, e quando nós comparecemos lá no local, nesse mesmo terreno, nesse mesmo lote, são três residências. Nós fomos recepcionados por um dos moradores, que nos convidou a entrar. E nós perguntamos quem morava ali nas outras duas residências. Ele nos informou e falou, né, da senhora Maria Lúcia. Nós chamamos ela. Quando ela saiu no portão e viu que se tratava de policiais militares, ela ficou bastante nervosa. Ela ficou muito agitada. Aí nós fomos francos com ela e falando por que a gente estava ali. Ela nos convidou a entrar, a casa, a residência bem pequena. Quando nós entramos, nós falamos para ela, falamos, senhora, nós estamos rastreando aqui e possivelmente esse celular está aqui dentro da casa da senhora. Ela não titubeou, falou, não, realmente, tem muitos objetos aqui dentro do quarto do meu filho. Por favor, se vocês quiserem dar uma olhada, pode entrar. Tem muitos objetos aqui e eu acredito que esses objetos aqui podem ser, sim, um produto ilícito. Foi aí que nós entramos e encontramos todos esses objetos relacionados na ocorrência aí, se eu ver. Mas o cara não foi preso, filho? Pois é, ele não estava no local, né? Nós fizemos buscas na redondeza, tentamos localizá-lo. Ela tentou falar com ele por telefone e ele não foi encontrado. Até o presente momento ele não foi encontrado. Você perguntou se ela sabia que ele cometia crimes? Sim, perguntamos. A resposta dela é que ela não sabia, porém suspeitava. Ou seja, é aquilo, Silvia, a mãe, ela suspeita, mas é uma suspeita que leva a entender que realmente o filho está, né, trabalhando com coisas ilícitas, está trabalhando para o crime, mas, de certa forma, não quer acreditar. Então, para os policiais, ela vai dizer que realmente não sabia. É complicado, gente, é igual, olha, tem famílias que vivem com o dinheiro da criminalidade, né, gostam disso, né? E, por isso, eu falo de traficante, o senhor sabe disso, Tenente? Traficante, por que a esposa continua traficando? Porque ela quer continuar tendo a vida boa que o marido que foi preso deixou para ela. Então, a situação que é, né, o pessoal, todo mundo quer mamar ali. Obrigada pela sua participação, Tenente, Deus abençoe, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, Silvia. A gente que agradece a participação de vocês. A gente que agradece a participação de vocês.